Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTUTOS, onde eu vou ensinar hoje a vocês a como criar uma chave PIX para você utilizar em sua conta do mercado pago. Vamos começar abrindo o aplicativo em nossos smartphones. Após a gente abrir o aplicativo, vamos clicar sobre mais e depois clicar sobre a nossa foto de perfil. Em seguida, sobre suas chaves PIX. Clique agora sobre começar. Você pode também deixar habilitada esta opção para criar uma chave PIX aleatória ou desmarcar esta alternativa caso você não queira criar agora uma chave PIX aleatória. Você pode selecionar os dados vinculados à sua conta com uma nova chave PIX. Isso vai incluir o seu CPF, número de celular, além do seu endereço de e-mail da sua conta do mercado pago. Se você quiser também, pode criar um novo dado, incluindo a sua chave PIX, onde você pode adicionar o número de telefone, além de um novo e-mail. Todavia, se você já utiliza, por exemplo, o seu CPF em outro banco, tem que fazer uma portabilidade. De exemplo para este vídeo, eu vou selecionar a opção de e-mail, onde você vai agora informar o endereço de e-mail para a criação da sua nova chave PIX. Você vai receber um código em seu e-mail contendo seis caracteres, onde você vai colar este código no aplicativo. Após você clicar sobre validar este código, a sua chave PIX, incluindo seu telefone, CPF, endereço de e-mail, já vai estar cadastrada no aplicativo. E é só você agora realizar suas transferências através da sua nova chave PIX do mercado pago. E aí, você curtiu esta dica? Se você é novo no canal ou nova no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais dicas como essa. E se você gostou deste vídeo, é claro, deixe aqui embaixo o seu gostei e também, se possível, um comentário. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.